Hey guys, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou produzir 3 penteados da Ana Lídia que, caso alguém não saiba, ela é uma instagramer, youtuber, blogueira que dá dicas de cabelo, moda, lifestyle, enfim e ela é uma cacheada, e por que eu escolhi uma cacheada em vez de uma crespa? porque isso é uma forma de mostrar, mas porque eu sei que muitas pessoas acham eu também achava isso, que no cabelo crespo é difícil fazer penteados e isso é uma forma de vermos que podemos ver um penteado no cabelo cacheado e reproduzir o nosso cabelo crespo e ir adaptando conforme a textura e curvatura do nosso tipo de cabelo Bom, então é isso, bora lá! Bom, então vamos começar Antes de mais, deixa eu falar que os penteados que eu vou fazer são penteados onde ela usava o cabelo ainda mais um pouquinho mais volumoso, hoje em dia ela usa o cabelo com mais definição mas eu escolhi esses penteados porque fica mais próximo do meu cabelo Bom, os penteados são bem simples, nada de mais não Então, bora lá! O primeiro penteado vai ser esse daqui e vamos lá! Bom, esse penteado é um penteado que eu usava bastante quando eu tinha o meu cabelo logo quando eu fiz o BC porque eu não gostava de me ver com o cabelo solto então eu inventava penteados para fazer e esse aqui eu usava bastante eu acho que vou colocar um pouquinho de gel aqui e fica melhor Bom, no dela não está muito esticado, mas eu vou esticar o meu cabelo porque o meu cabelo é crespo e além de ser crespo eu tenho muito cabelo, então senão vai ficar bem grosso não vai dar certo Agora eu vou prender com grampos Como podem ver, no dela quando apanha os grampos e coloca aqui o cabelo dela fica destino, como o meu cabelo é crespo, fica para cima mesmo e não tem nenhum problema com isso por causa que os cabelos são texturas diferentes, então não faz mais o cabelo. Bom, ela não deixa aqui, coloca o meu cabelo por aqui vou fazer um baby hair, não é que eu tenho um baby hair, mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho baby hair, eu não sei fazer baby hair, então... então... não, nem li eu faço o meu cabelo por aqui eu faço o que eu tenho, mas pronto pronto, vai ficar assim agora é só ir agitando a outra porta aqui com a mão coloquei uma blusinha aqui, uma correntinha aqui para ficar bem mais parecida e deixa eu mostrar os resultados finais, como é que ficou o cabelo bom, agora vou deixar a foto aqui para vocês compararem e depois, bora lá para o segundo penteado bom, o segundo penteado é esse daqui e vamos lá bom, eu não sei se ela amarrou o cabelo aqui em cima com o elástico ou não mas eu vou amarrar com o cadarço porque eu consigo apertar melhor o cabelo bom, tendo amarrar bem em cima, eu acho que o pulso tem que ficar bem aqui em cima então vamos lá apanha o cadarço coloco assim assim e depois é só dar a foto a minha frágil também não está definida, mas não deu problema bom, o penteado ficou assim, deixa eu mostrar já coloquei o brinco aqui porque eu estava reproduzindo a foto bom, então ficam aqui com a foto para verem se ficou parecido ou não e vamos para o terceiro e o último penteado bom, vamos lá para o último penteado o último penteado é esse aqui e é um penteado que eu antes usava bastante hoje em dia eu não uso mais bom, o afropof tem que ficar bem aqui em cima então, apanha o meu cadarço e trago aqui em cima mesmo depois é só dar a volta depois eu vou apanhando o afropof e levantando com a mão então, quem quiser usar penteado e garfo pode usar, não tem problema mas eu acho que com a mão fica mais prático bom, o afropof já ficou bem alto, agora agora vamos com um lenço ou uma bandana como chama, ok, tá assim voltamos aqui para essas duas pontas unirem aqui, para ficar um triângulo depois apanhamos essa ponta aqui e colocamos assim o que eu vamos fazer apanhar essa parte da ponta aqui e colocar dentro aqui e assim eu coloco primeiro aqui como podem ver, tapa também a orelha mas quem não quiser, não tem problema e aperto aqui na testa e depois chego para trás assim bom, ela deixou as pontas fora só que o meu é bem maior então, eu prefiro colocar as pontas para dentro assim bom, ela não fez baby hair só que eu estou com um baby hair aqui então não vai ficar bem um baby hair aqui e essa parte não bom, fica assim só que com as pontas que estão fora e a minha ponta é maior vou fazer uma fita deixa eu mostrar como é que eu faço a fita ok, vamos lá dobro um o outro vai e não na hora de sair, não sai totalmente assim quem quiser, deixa assim só que eu, para ficar bem parecendo com uma fita eu abro assim e assim fica o parecer a mini ok e fica assim bom, eu acho que está parecido eu adaptei do meu jeito como eu disse, é só ir adaptando bom, já me reproduzi tudo aqui porque estava reproduzindo a foto deixa eu mostrar como é que ficou o pente aqui, olha bom, então é isso espero que gostem caso gostarem, não se esquecem de avaliar o vídeo clicar no gostei e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui vemos no próximo vídeo tchau